Música Pessoal, olha que bacana, olha pessoal Estamos aqui no Guarujá Praia da Concha Entrada pelo condomínio do Iporanga, olha Olha que bacana O Nangélico está lá Preparando o meu brinquedo Aí olha que bacana aqui, gente, olha Lugar tranquilo Uma praia muito, muito tranquila, agradável Maravilhoso, né? Bem pequena essa praia, pessoal, olha Bem pequenininha, olha Isso é uma praia deserta Sempre dá gente aqui Às vezes você está aqui Tem outras pessoas Outras famílias Mas é... Sempre tem muita pouca gente aqui Está vendo? Está vendo? Bacana aqui Olha que maravilha Vai Bacana mesmo, né pessoal? Vai Dona Angélica Nossa, aqui É verdadeira praia da concha É, praia da concha mesmo É só a conchinha Você tem que andar assim, olha Lá está pisando em casca de ovo Quando você chega da balada Se você é jovem Que o papai e a mamãe não podem ouvir Ou se não A esposa já está dormindo E você chega da balada, olha Aí quando você abre a porta Tchum, já está aguardando Esperando Já está esperando Gente Estamos em uma belíssima praia No Guarujá Que lugar lindo, gente Olha que lugar maravilhoso Realmente É um verdadeiro paraíso Paraíso É verdade Primavera, verão No Guarujá Mata Atlântica, gente Que é raro Né, gente? É muito raro E você ter Duas belezas Não é três não, hein? Não é da dona Angélica Duas belezas Ao mesmo tempo Eu posso que dizer Três O mar Mata Atlântica O mar A mata Atlântica E uma loira Pra deixar o ambiente Mais bonito ainda Gente, mas olha Mata Atlântica É E o mar Língua E o mar Baquinha Pessoal Céu Guarujá Pessoal São Vinte e sete Praias Dona Angélica Ó É A gente viajou Agora Dois meses Atrás Fizemos Praticamente Quase que o Nordeste Inteiro Já tem tudo Praticamente Não Nós fizemos O Nordeste Já tem Dois meses Sim Porque nós Pegamos Subimos Pro Maranhão Subimos Pra capital São Luís Do Maranhão Porque o Pará Pará Já não é Nordeste Não Já é Norte O Nordeste Ó São Luís Maranhão Piauí Ceará Rio Grande do Norte Paraíba Já uma pessoa E viemos descendo Verdade Foi ou não foi? Porque o nosso destino Foi principalmente São Luís Do Maranhão Aí ó Estrada 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 São Luís Do Maranhão E ó Aí vai conhecendo Gente Ó Muitas cidades Realmente Muitos lugares Que o casal Praiana É O bichinho Tá por ali Né Gente Muitos lugares Que o casal Praiana A loira Praiana Eu vou Eu vou me retirar Da senhora Que eu vou mostrar Aquela belezura Cadê ela? Ah Ela tá lá Com viva Linda Meu Meu Deus Olha Tem que chegar Mais perto Não Tá ótimo Deixa ela Ela ainda Tá lá Sossegadinha Tá Já comeu Agora ela Tá limpando Os dentes Dela E tá De boa Lá Tá vendo Né Pessoal Ela Não se importa Com a gente Não De boa Que é acostumado É a natureza Gente É os animais Que temos Aqui na mata Que realmente É uma mata Atlântica É Né Gente Voltando O assunto Então o casal Praiana E a Loura Praiana Conhecemos Muitos lugares Agora Nessa última viagem Que fizemos Ao Nordeste São Luís do Maranhão Conhecemos Natal Fortaleza Aonde mais Gerico Aquara Gerico Aquara João Pessoa João Pessoa Natal O maior Cajueiro Sim Né Conhecemos Também A praia De nudismo Que chama-se Tambaba Verdade É Então gente Muitos lugares Que o casal Praiana A Loura Praiana Não conhecia E nessa viagem Agora Graças a Ela não vem aqui Porque a gente Tá aqui Olha Quando eu falei Graças a Deus Olha Solzão A visão É Ela tá vindo Não Ela tá ali Ela tá ali Porque a gente Tava lá Ela quer vir aqui Ó Gente Ela comeu Cacete de banana É A bichinha come Fia Ela quer Ela quer vir Ver se tem mais Alguma coisa Aqui ó Aí ela fica com medo Porque a gente Tá aqui Agora gravando É Gente Estamos numa belíssima praia No Guarujá Aqui É conhecida como A pérola do Atlântico Eita E o sol apareceu Olha Olha E a água Gente Mesmo assim Né Que não tá aquele solzão Né Mas tá bacana Tá legal Tá bem agradável Ela tá ali ó Tá A gente A gente A gente Estamos num habitat Delas Né Gente Estamos num habitat Estamos numa mata A canta Gente Esse cantinho aqui É a praia da concha Ela é uma praia pequena Não é uma praia extensa Mas se você quiser subir a trilha ali ó Você vai ter uma visão maravilhosa Tem uma trilha pra lá Tanto pode ir por aqui pessoal Como por aqui ó Olha que bacana Maravilhosa E a maré já subiu Ó É Ó Gente Bandeira verde A água é cristalina É o Guarujá É a pérola do Atlântico Venha conhecer Gente linda Condomínio fechado Iporanga Que é a portaria Você tem acesso A três belíssimas praias Tanto você tem acesso A praia do Iporanga Que tem a cachoeira Junto com o mar Essa daqui é a praia da concha E também tem a praia De Tijucupá Que é tudo junto Tudo junto é Gente Aquela ali ó Deixa o seu olho virar Que você vou mostrar pra vocês Ó Aquela praia ali É a praia do São Pedro Olha a tartaruga São Pedro Apareceu Apareceu a Já mergulhou de novo Gente Gente essa que você está mostrando Gente essa que você está mostrando É a praia do São Pedro Que se você caminhar Você vai chegar na praia de Tijucupá Tijucupá Tudo junto gente Praia do São Pedro Juntamente com Tijucupá É o Guarujá É o Guarujá A pérola do Atlântico E a nossa amiguinha está ali ó Beijo gente Até o próximo Se Deus quiser No Guarujá Tijucupá Tijucupá